Oi pessoal, tudo bem? Eu gravei essa florzinha aqui com vocês, Magnani Sena, tá? Do canal Havaianas Bordadas. Eu gravei essa florzinha com vocês. Olha que coisa mais linda. Aí, eu resolvi dar mais uns detalhes a ela. Você pode fazer, tá vendo? Essa mesma florzinha que eu fiz com o miçangão, você pode fazer com perola 8 e 4, tá? Pode deixar ela só assim. Aqui é os detalhes que eu coloquei a mais. Tá vendo? 8 e perolazinha 4. Fica linda. Você pode fazer com cristal, ó. Olha o brilho. Fica mais linda. Aí, eu fiz ela nesse formato aqui, ó. Nessa marronzinha. Fiz assim. Simplesinha. Ou você deixa assim, ou você acrescenta um detalhe a mais. Tá? Então, vamos lá? Tá? Aí, aqui, ó. Nós amarramos lá em cima e eu subi com minha agulha aqui, ó. Vou sair aqui nesses dois miçangões, ó. Tá? Saiu aqui. Você vai pegar uma pérola que você estiver bordando e vai pular aqui, ó. Um, dois e vai entrar aqui, ó. Em seis, tá? Ó. Vai fazendo isso. Aí, você já entrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vai sobrar dois. Tá vendo? Lá na base aqui, ó. Ó. Sobrou dois. Você vai colocar mais uma. Lá na frente, você vai pular um, dois e vai entrar em seis. Pessoal, se você usar a pérola oito, coloca só cinco pérolazinhas, viu? Ó. Tá vendo? Saiu lá. Aqui, ó. Sobrou dois. Tá vendo? Você pega mais uma pérola, pula dois aqui, ó, da frente e entra aqui em seis. Ó. Tá vendo? Deixa só dois do outro lado também. Aqui. Olha. Agora, mais uma pérola seis. Aqui vai ficar dois. Lá na frente, você pula dois e entra na restante dos miçangões. Ó. Entra aqui. Saiu aqui, ó. Tá vendo? Pra nossa florzinha ficar. Isso aqui, gente, vocês... É opcional, tá? É só uma sugestão de modelo de flor pra vocês. Pegamos mais uma. Saiu aqui, ó. Pula dois, pula dois aqui na frente e entra com a... Tá vendo? Entra aqui e deixa dois. Ó. Viu? Tá faltando mais um aqui. Vamos pegar mais uma. Fica muito linda no chinelo. Ó. Pegou mais uma. Lá na frente, você vai pular um, dois e vai entrar aqui, ó. Como eu coloquei oito, né? Tá do tamanho da pérola. Entra aqui, entra aqui, ó. Pronto. Entra nessa pérola grande aqui. Olha lá. Ó. Fica... Olha que linda. Tá? Eu só vou passar as pérolas. Olha. Eu vou passar as pérolas aqui. As pérolas não. Os miçangões aqui, ó. Pra gente fazer essa voltinha aqui, ó. Na pérolazinha quatro e oito, eu passei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na florzinha menor, você só passa um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Tamo saindo na pérola dez. Você vai passar oito, tá? Ó. Oito miçangões. E vai entrar lá na frente. Tá? Essa pontinha, deixa ela aí pra gente arrematar ela. Mais oito. E vai lá na frente. Ó. Tá? Ela fica assim. Mais oito. E lá na frente. Eu só vou acabar de contornar ela aqui. Tá? Eu vou acabar de contornar ela. E volto pra finalizar com vocês. Finalizamos. A nossa florzinha fica assim, ó. Eu achei ela muito linda. Nós saímos aqui nessa pérola aqui, não foi? Aí, você vai entrando aqui. Ela fica assim, meia enviada. Um babadinho, viu, gente? Ó. Se bem que eu fiz na pérolazinha oito e quatro, ó. Ela ficou certinha. Tá? Isso aí depende. No cristal, ela já deu esse efeito. Tá? Aí, você entra aqui. Entra aqui no... Vai descendo. Tá? Vai passando sua linha assim, ó. Pra gente poder fazer o arremate. Tá? Ó. Entra aqui. Dá uns nozinhos aqui, ó. Um. Dois. Só dois. Que esse furinho aqui é... Passa aqui, tá? Não esqueça de passar o ar. Ó. Olha que coisa mais linda. Você pode costurar ela no chinelo na frente. Tá? Peraí. Só um minutinho. Pronto. Terminamos nossa florzinha. Olha que show, gente. Olha como que ela fica linda com esses detalhes, tá? Aí, a partir aqui, ó. Dessas duas pérolas aqui. Você centraliza ela direitinho assim, ó. Pra gente começar a fazer... Você pode usar... Fazer a alça, tá? Pode fazer assim. Aquela alça que eu ensinei pra vocês lá. Tá? No... Que eu gravei ontem, ó. Fica linda assim. Então, você tem opções de fazer essa flor. Ó. Ela fica assim, meia... Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei interessante fazer assim. Vamos ver lá se as meninas gostam, né? Então, tá. Você pode fazer assim. Pode fazer na pérolazinha. E pode fazer no cristal, tá? Lindo modelinho de flores pra vocês. A alça, gente, lá no meu canal, tem vários... Tem várias sugestões pra vocês, tá? Ó. Sugestões dessa flor. Com um detalhe a mais, fazendo a renda francesa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Magnante sina do canal Havaianas Bordados. Tchau, tchau.